Eu conheci a Nath pelas redes sociais, pela visibilidade que ela tem. Me apaixonei pelo trabalho e pela forma dela de ensinar e eu não podia perder essa oportunidade. Estou amando e por isso decidi fazer o curso de Photoshop, porque é a nossa proa rasa. Ela tem um feeling muito bom para fazer as artes e quando eu descobri que ela ia fazer o curso, eu quero isso para mim. Então eu resolvi fazer para poder chegar no patamar dos trabalhos dela. Eu vim de Palmas, Tocantins, especialmente para essa oportunidade com a Nath. Tudo ok, né? Então vamos lá, gente. Então agora a gente vai ingressar no nosso conhecimento de Photoshop. Eu espero de coração que eleve o conhecimento e o nível dos personalizados de vocês, tá bom? Tocantins, tchau! I love my youth